A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui quem vos fala é a missionária Miriam Souza. Eu desejo que nesse dia de hoje, Deus fale ao teu coração, Deus te dê paz e te dê também um dia de vitória. Eu quero trazer uma palavra de fé e esperança para o teu coração. Em seguida nós vamos unir a nossa fé e orar ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai agir ao teu favor. Mas antes disso, já deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações do YouTube assim que for postado o próximo vídeo. Te convido também a assistir a live da Fé no Monte, todos os dias, 8 horas da manhã, neste mesmo canal. A palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 3, o versículo 5 diz assim, Eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Sabe por que você está de pé? Porque o Senhor te sustentou. Que você possa agradecer ao Senhor pelo que Ele fez, pelos grandes livramentos que Deus te deu nesta noite. Talvez você não esteja entendendo. Como assim, missionária? Livramento à noite? Sim. O Senhor te livrou dos sonhos pesados. Te livrou dos pesadelos. Te livrou nesta madrugada, nesta noite de um AVC. Quantas pessoas foram deitar em suas camas, tudo bem, tudo tranquilo, e amanheceram mortas. Outras estão nos hospitais porque teve um AVC, teve um infarto. Se você está de pé aqui, tendo o privilégio de assistir a essa oração, de ouvir esta palavra, é porque o Senhor te sustentou. Você deitou, você dormiu e acordou, porque quem te sustentou foi Deus. Deus, comece a glorificar, feche os teus olhos. Senhor, obrigado pelos grandes livramentos que o Senhor deu para esta pessoa aí do outro lado agora, que está ouvindo esta oração. Tenho certeza de que o Senhor ainda vai continuar, ao longo do dia, dando livramento para esta vida. Eu não sei se ela vai sair para o trabalho, se ela vai sair para o hospital, se ela vai sair e resolver algum documento, eu não sei. Mas o que eu sei é que o Senhor vai levar e vai trazer em paz. Guarde, livre de bala perdida, livra ela do assalto, livra ela, Senhor, de um acidente. Em nome de Jesus, vai colocando as tuas mãos, que todo projeto, todos os planos do inimigo contra a vida dela, venham a ser anulados na autoridade do teu nome. Obrigado por este momento na tua presença. Obrigado por esta vida estar aqui ouvindo esta oração. Haja com autoridade na família, na vida dos filhos. Em nome de Jesus, derrama da tua graça sobre a vida dela. Que tudo que vier a acontecer seja para a glória e honra do teu nome. É o que eu te peço neste momento. Eu já quero te agradecer, Senhor. Obrigado, Senhor. E graças a Deus.